Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe a minha playlist de tanejo, né? Mas eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não deixe de dar o seu like, comenta aqui embaixo se vocês gostam de alguma música dessa ou qual estilo você curte, qual música sua favorita, as músicas que eu gosto de ouvir, músicas que eu estou escutando no momento e que eu estou curtindo bastante. Essa eu coloquei com a primeira, primeira, primeira vez em cima da lista que é Zé Neto e Cristiano, Mulher Maravilha. Gente, essa música é linda, linda, linda. Nossa, na hora que eu escutei ela, vi ela em vídeo, cara. Eu fiquei chocada. Nossa, que música é essa? Quem canta? Eu já queria logo baixar. Ela é maravilhosa e eu gostei bastante. Tem brinquedo espalhado pela casa toda e as paredes rabiscadas como giz de cera. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. Segunda música é Propaganda de Jorge e Matheus. Maravilhosa também, gente. Eles identificam muito a mulher, identificam muito quem é casado, quem namora. Eu gostei bastante. Copo na pia Tropeça no sofá Machuco o dedinho, a culpa ainda é minha Terceira música é Ao Vivo e a Cores com Matheus e Cauã e Anitta Que ela é lançamento, se não me engano Quarta música é Não Deixo Não de Mano Walter Ela é top, gente. Eu gosto bastante. Ela é bem legalzinha Deixar de ser pião de ouro e moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Quinta música é Antiamor do Gustavo Mioto Participação Jorge e Matheus, né? Que essa música é maravilhosa, ainda coloca o Jorge e Matheus, ainda que é top, top E a última é Amor Falso Não sei se a nossa cidade tá tocando, mas a nossa cidade toca demais, gente. É tipo uma música sensação do momento É essa Amor Falso de Adair Playboy com participação de Kevinho E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou não deixe de dar like, comenta aqui embaixo pra mim Um beijo pra vocês